A gente relaxa um pouco música, nós vamos conversar agora sobre o evento Vênus em Fúria que quer arrecadar recursos para as meninas roqueiras montarem um acampamento. Estão conosco a Letícia Rodrigues, que é uma das organizadoras do evento, e a Desirê Marantes, que é do Projeto Harmônicos do Universo. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Boa noite. Bom, vou começar com a Letícia aqui para explicar como é que é esse evento. Na verdade, ele já aconteceu, a gente está vendo aqui o Girls Rock Camp Porto Alegre, mas ele já aconteceu em outra cidade, é isso, a gente está querendo trazer agora para Porto Alegre. Isso, o Girls Rock Camp é um evento, um movimento que foi criado pela primeira vez em Portland em 2001 e é realizado em várias cidades do mundo. No Brasil, ele só acontece até o momento, ele acontece só em Sorocaba. Começou, a primeira edição foi em 2013, já foram quatro edições, e a gente, eu, a Deze, a Júlia Bart, a Liege Milk, a Lise, que está ali, a gente participou, a gente participou do último, a Liege participou desde o primeiro, e a gente participou e a gente ficou totalmente envolvida, encantada por essa filosofia, por essa ideia de empoderar as meninas de 7 a 17 anos através do Rock. Antes da gente falar dos shows que vão acontecer para arrecadar fundos para este evento, que vai acontecer provavelmente em 2017. Isso, isso, a gente precisa, é um movimento totalmente independente, assim, então a gente não pode contar com nenhum patrocínio, nem de empresa, nem governamental, então é a comunidade, as pessoas da cidade que fazem acontecer, então a gente precisa levantar dinheiro, fundos, né, e para isso a gente está fazendo esse festival, é a segunda edição, o primeiro foi um tempo atrás na Casa Frasca e esse vai ser no Ocidente, domingo agora. Legal. Agora, para a gente entender antes, voltando umas casinhas no Grow Hot Camp, como é que vai funcionar? São meninas de 7 a 17 anos e o que elas fazem no acampamento? Então, a gente chama de acampamento, né, mas elas, porque tem toda essa ideia aqui nos Estados Unidos, né, de campo, acampamento de férias, mas elas não dormem, né, no acampamento. Sim. Elas passam o dia lá e elas estão, a gente, elas aprendem o instrumento, cada um escolhe a guitarra, a bateria, a bateria, teclado, voz, participam de oficinas, né, elas confeccionam a camiseta da banda, elas formam uma banda, elas ensaiam, elas fazem a camiseta, elas criam todo o conceito, né, o nome da banda, além disso, tem outras oficinas, tipo, de defesa pessoal, coisas mesmo para empoderar as meninas, mostrar que elas podem, né, fazer o que elas quiserem. A gente está vendo imagens, olha aí, umas bem pequenininhas mandando ver a guitarra na bateria, no baixo. Muito bonito mesmo. Bom, agora, a gente fala do evento mesmo, né, Vênus e Fúria, são oito bandas no Ocidente, todas as integrantes se conhecem, são todas meninas ou tem meninos colaborando também? Então, a gente, né, quis fazer, quer fazer, né, um movimento com protagonismo feminino, assim, não, as bandas não são exclusivamente, a gente prioriza, né, as bandas exclusivamente com integrantes mulheres, mas também ou protagonistas, vocalistas, guitarristas, baixistas, né, então, além das bandas, a gente também quer as mulheres, né, trabalhando nos bastidores, na produção, na direção de palco, na holdagem, sendo hold, né, na divulgação, em todas as frentes, a mulher está envolvida, né, está, é a protagonista, assim. Então, assim, a gente tem oito bandas, não sei se eu posso falar todas as bandas. Pode, com certeza. Então, é, o festival vai das três da tarde até as, até a meia-noite, tem que acabar a meia-noite. Então, assim, vai ter a Mari, a Mari Martínez e The Soulmates, depois vai ter os harmônicos do universo, né, que a gente vai ouvir agora aqui um pouco. A 3D, que é a minha banda, né, que eu sou baterista, vai ter alcaloides, vai ter uma banda de pelotas, né, com uma menina que também a gente conheceu lá em Sorocaba, no Girls Rock Camp agora desse ano, que é a Chihou's Go, e uma banda de outra menina, que é de Londrina, que também a gente conheceu lá, que chama Honey Bee, que mais tem as, não sei agora, a Negra Jaque e a banda das Voluntárias, que são todas meninas que já trabalharam no Girls Rock Camp, que é eu, a Deise, a Júlia, a Zaza, a Lege, a gente faz uma homenagem às bandas de mulheres que nos influenciaram e que a gente, né, nessa maneira, assim, bem, né, descontraída, a gente vai homenagear. Bom, eu vou pedir pra colocar de novo, a gente tava vendo imagens também no Facebook, né, pra todo mundo que quer saber do evento, pode acessar o Face, aí tem algumas imagens do Girls Rock Camp, né, lá de Sorocaba. A pergunta que eu te faria, todas essas bandas são do rock, seguem esse estilo ou há uma variação também? Não, é assim, o nome rock, né, rock quer dizer agito, né, atitude, então não precisa ser, pode ser MPB, pode ser hip hop, pode ser jazz, né, a gente, o predominância é de rock, né, mas é pra ser música, né, de todos os estilos. E o legal do evento é isso, não precisam estar exclusivamente em cima do palco, né, todo o processo do rock, tem toda a produção envolvida, identidade visual, como tu disse, o seste bem das camisetas, tudo isso hoje compõe uma banda, né, envolve tudo isso. Bom, eu quero que tu faça o convite oficial, o evento, os shows, obviamente, aberto pra todo mundo, né, pra meninos e meninas. Não, e tem meninos também nos ajudando nos bastidores, até eu queria poder ler essa lista de pessoas que estão apoiando, né, então a gente quer agradecer, eu vou ler pra não esquecer, a gente quer agradecer o Bairro Ocidente, né, os estúdios Open Stage, Dub Studio, Estúdio Gorilla, que estão emprestando equipamento, lojas como a Chica Bolacha, a Bitnik, a Piperita, a Hi-Hat Girls Magazine e a Hagen Tag, né, que fez essas camisetas pra gente, né, que é o nosso futuro, né, Girls Rock Camp Porto Alegre, que vai acontecer se todo mundo ajudar, né, em 2017. Bom, convite feito, eu quero agradecer a tua disponibilidade, tá aqui pra gente. trazendo, né, esse evento, acho que todo mundo tem que se envolver, né, não só as meninas, todos nós, faz parte de uma discussão bem atual. Exatamente.